Fala, galera! Aqui quem fala é o Éder, do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. O que você foi fazer em Uberlândia? Pra estar faculdade de design, eu passei na Federal de Uberlândia em 2000... Federal? Passei na Federal. Parabéns. Obrigado, mas... Não formei porque eu fiquei famosa antes e... E eu tive que escolher... Mentira, gente. Deixa eu falar a verdade pra vocês. Quando eu fui fazer design, era uma coisa que eu queria. Mas quando eu cheguei na faculdade, não era o que eu bem pensava que era. Calma, era design de interiores? Isso, porque antes era design de interiores, né? Aí reformularam o curso lá na UFO. Quero mandar um grande beijo a todo mundo de Uberlândia que tá assistindo o pódio delas. Mandar um beijo pra galera da UFO. E, nossa, tipo assim, foi um dos melhores tempos da minha vida, porque foi onde eu me descobri. Sabe? Onde eu descobri que realmente eu nasci pra fazer o que eu faço. Meus professores... Eu tinha um professor que chamava Mercadante. Era meu professor de geometria descritiva, que é uma matéria do design. Gente, geometria descritiva não é de Deus, não? Pois é, eu ia perguntar o que que é isso. Geometria já não é legal, descritiva o que que é? Descritiva, aí você me pegou, porque eu também até hoje não sei. Mas... Tá, mas você fez uma aula, pelo menos. Não, eu fazia várias aulas, amiga, mas não entrava na minha cabeça, não. O meu negócio era dar close na aula, não sei o que, ficar maquiando minhas amigas. No meio da aula, todo mundo fazendo os desenhos. E eu fazendo delineador, gatinho, nas meninas. Uma hora era uma palha, sabe? E meu professor falava, o seu lugar não é aqui, mulher. O seu lugar... Mas assim, o seu lugar é tipo no palco, é coisando. E ele me dava tanto apoio, que no meu primeiro show em Uberlândia, foi no Teatro de Bolso, que é um teatro bem pequenininho que tem na minha cidade. Ele comprou todos os ingressos e deu pra distribuir na faculdade. E só tinham... Eram só sem ingressos, eram bem pequenininhos mesmo. Ele comprou todos os 100 ingressos. Professor Mercadante, te amo até hoje. Ai, que fofo, gente! Olha como esses incentivos também são demais, né? É o que eu falo. Ai, que fofo! Você tinha quantos anos? Ah, eu devia ter uns 18 e 19. E aí, você já tava fazendo show e tudo? Sim, já montada. Bem no começo, não era essa coisa bonita que você tá vendo. Era uma coisa bem mais pixelada. Pixelada? Pixel, muito pixel. O que seria isso? Uma coisa distorcida, uma arte abstrata. Você sabe que isso vai virar um membro de TikTok, né? Vamos fazer um corte. Gente, eu era bem pixelada. Hoje em dia é uma coisa mais 4HD, entendeu? Full HD, entendeu? 8K aqui, ó. 8K. Chega rapidinho aqui. Olha aqui, eu quero saber. Quando foi a primeira vez que você se montou? A primeira vez que eu me montei, olha... Foi num Halloween. Eu tinha 19 aí nesse showzinho. Foi no meu aniversário de 18 anos. Que o meu pai... Eu tenho dois pais, né? Que é o Leo K. de Rezende e o Ian Hayash, que são meus empresários. E eles faziam... Eles eram donos da noite ali em Uberlândia. Vou falar bem a verdade, que eu não gosto de mentir. Eles dominavam. Eles tinham duas baladas ali na cidade. E bombava muito. E eles fizeram uma festa que trouxeram a Tudubi, do RuPaul's Drag Race, pra performar lá na minha cidade. Aí eu abri o show dela, cantando... Mas calma, como que você conheceu eles? Na noite. Na noite também? Miga, eu chegava montada na fila da balada. E aí eles te viram? Não, eles me viam lá dentro, né? Que eu já tava louca batendo cabelo, né? Querendo me amostrar. Já ia com essa intenção. Já ia com essa intenção, sabe? Tipo, tanto que o drag na minha cidade de Uberlândia, quando eu conheci, era bem nichado assim. Mas depois todo mundo começou a falar, tipo, porra, nossa cidade aqui tem muitas gatas de talento, muitas drags, muita comunidade LGBT que é muito rica de talento lá em Uberlândia. Por isso que eu amo essa cidade. E nessa época eles iam fazer uma festa de Halloween, que o meu aniversário, pra quem não sabe, é dia 1º de novembro, tá? Ah, que é bem pertinho ali do Halloween, então, fiquem ligados. Gente, escorpiana! Ah, minha tatuagem tá debaixo da roupa. Tu é escorpiana? É igual a Mona, pois bate. Rebate. Veja que bate. Gente, eu acho que eu vou me retirar. Pode ir, Bruna. Tu é que signo? Touro. Olha, gente, escorpião e touro é complementar. A Urias é touro, é minha melhor amiga. Para, sério? Oxe, eu não tô zoando, não. Por isso que bateu aqui. Touro é complementar de escorpião. A minha lua é touro. Tá. Ah, não, minha lua... Gostei. A minha lua é escorpião. Ó, eu sou escorpião, com acidente escorpião, e a minha lua é em touro. É por isso que eu sou arretada, não. Vocês têm muito de escorpião, então, vocês duas. Sim, tenho muito. E não mexa comigo, porque quem mexer comigo vai estar mexendo com a casa de marimbondo. Não, é assim. Muita gente hoje quer começar um negócio aqui na internet, mas não tem dinheiro para investir e não sabe por onde começar. Mas sabe que aqui no digital é possível você vender produtos físicos e produtos online sem precisar investir nenhum centavo em stock. Você quer aprender como milhões de pessoas estão ganhando muito dinheiro hoje aqui na internet? Clica no link agora para você aprender o passo a passo. Ser amiga é amiga, dá tudo, né? Faz tudo e tal. Nossa, se eu tiver que tirar uma roupa para dar para a minha amiga, eu dou. Eu também, mas assim... Mas pisou no meu carro. O pessoal acha que galera de escorpião é vingativa, não sei o quê. Não é, gente. Tem, tem. Vocês são, sim. Só que a nossa vingança, ela é passiva-agressiva. É justiceira. Eu acho que eu sou justiceira. Eu vou atrás da justiça. Olha, a vingança do escorpião, ela é passiva-agressiva. Eu não vou chegar em você e falar... E aí, cara, dá um soco na sua cara, que não é da minha índole. Tá. Mas eu vou fingir que você não existe. Tem coisa que é pior que isso? Nossa, não. Fingir que você não existe? Não. A amiga escorpião sabe dar um gelo melhor que a Frozen. É verdade. É verdade. Let it go. Não tem let it go certo, Mona. É verdade. Mas é isso. Ah, continua, que eu tô curiosa. Ah, sim. Eu fui nessa festa de Halloween. Tá. Não, mas antes você já ia montada para as baladas, você falou. Não, mas não era montada assim em drag, não, tá? Era um tic-tac no cabelo, um... Uma coisa assim que a gente costuma chamar de make caça-rato. Gente, eu vou explicar aqui para vocês. Olha, make caça-rato é aquela make, tipo, Mona. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tenho liberdade de expressão. Então eu vou me expressar. E a gente sempre acaba caindo nesse buraco de make caça-rato. Você tá aqui, você pode me provar. Pronto, mas assim... Tá, você tá pronta para tudo. A make que dá certo para tudo. Mas que tipo de make é essa? Amiga, é uma make que nem eu sei te falar. É uma make que... Sabe uma pessoa... Não, essa daqui não é caça-rato, não. Natural é uma coisa. Caça-rato é outra. Eu vou explicar aqui para a galera. Gente, ela tá me chamando de rato. Aqui ao vivo. É sua amiga. Make caça-rato, por exemplo, a pessoa que é leiga na maquiagem, ela não sabe se maquiar, tá certo? Tá. Ela tem ali os produtos dela, os produtos dela maravilhosos. Ela vai fazer o quê? Uma make caça-rato. Entendi. Muitas vezes a gente erro o tom da base, a gente erro o tom do corretivo, sabe? É esse jeito. Eu ia para a balada desse jeito. Tá, entendi. Sabe aquela foto da balada que estoura o flash e você tá com aquele pó três vezes mais clara? Essa é a make caça-rato. Pronto. Tá, tá. Melhor. Melhor explicação. Melhor explicação. Tá. Ai, essa make aqui não é caça-rato. Jamais, bicho. Dá um soco na cara dela. Olha, você fica na sua, viu, Teresa Brown? Mas nessa época eu ia para as baladas assim, bem caça-ratinho. Tá. Mas nesse dia que eu fui fazer show, nesse Halloween, eu já fiz uma maquiagem melhorzinha. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Mas fiquei uma semana dentro da minha casa testando. Fiquei uma semana em casa testando. Já pensando nesse Halloween. É, e quem quiser, quem tiver curiosidade de descer o meu feed do Instagram inteiro, é a primeira foto do meu Instagram, é a minha primeira montação. Foi em quanto isso? 2012? 12? 13. 12. Não sei. É a primeira foto do meu Instagram, gente. Se você descer lá no fundo, você vai ver a minha primeira montação. Eu não tinha peruca, não tinha roupa, não tinha salto, não tinha nada. Então eu fiz uma makezinha e enfaixei o rosto com... Ai, como é que chama? Meia? Não, na minha casa não. Ah, gaze. Uma coisa meio, tipo, ai, acabei de sair da cirurgia de beauty e vim. Uma coisa que eu vi numa capa de revista, lá que eu tava buscando emprego, um negócio lá de telemarketing, e eu vi essa revista. Aí eu falei, bum, não tenho peruca, vou me enfaixar inteira. Aí eu fiz um top de gaze, fiz uma saia de gaze, aí eu deixei só o roxinho aqui de fora. Aí eu fiz a make, fiz uns negocinhos assim como tivesse, sabe? Vou, vai vir preenchendo. E fui. Mona, daí pra frente, só beleza. Tá, mas nessa época você já cantava? Já. Ixi, Mona. Porque ela tava na noite, já montada, já. Já montada. Montada assim, com essa rato. Tá, não, mas eu queria, assim, tentar entender a sensação dessa sensação de liberdade. Esse dia foi o dia que eu me senti mais bonita, mesmo sem peruca, não tu acredita? Gente, vão lá no fundo do meu Instagram, a primeira foto do Instagram, quero ver todo geral curtindo e compartilhando. Vai lá, assim, ó, acabei de ver no pote delas, comenta lá. Sim, foi o dia que eu me senti, eu não tava com peruca, não tava com roupa, nem era roupa, né, vamos falar bem a verdade aqui. Era a gásia. Mas eu fiz a minha balanciaga. E aí, eu tava me sentindo bonita, porque nesse dia, tudo que já era pra dar certo, deu certo, que foi a minha maquiagem. De resto, deu tudo errado. O que que deu errado? Eu tava procurando emprego esse dia, eu fui em três entrevistas, aí nenhuma me queijo. Olha aqui, mas você já trabalhou com outras coisas lá, né? Ih, Mona, já fiz. Então, will you fucking fight, Jack? . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma